Oi galera, as maquininhas do PaxSeguro sem dúvidas estão entre as melhores em tecnologia, formas de vendas aceitas, conta digital, gestão completa para o seu negócio e o aplicativo PagVendas para gerenciar seu estoque se caso for necessário. Hoje trago o comparativo completo entre as maquininhas Moderninha Plus 2 versus a Moderninha X. Já te adianto que ambas as máquinas são ideais para dar início em suas vendas, pois possui conexão própria por Wi-Fi e chip de dados gratuito. Você recebe o valor das vendas na hora e o seu suporte é de 24 horas. Acompanhe o vídeo completo para que não perca nenhuma informação sobre ambas as máquinas. Para quem quiser adquirir sua maquininha, na descrição eu vou deixar o link promocional com taxa zero no primeiro mês. É por tempo limitado e você ainda conta com frete grátis para todo o Brasil, então aproveitem já. Agora vamos para o comparativo. Vamos dar início pelos acessórios que vem com as máquinas. Começando com a máquina Moderninha Plus 2. Encontramos o cabo USB tipo C, vem também com o carregador de parede, o manual de uso com todas as informações necessárias sobre a maquininha e vem também usar adesivo informando as principais bandeiras aceitas e a maquininha. Veja que a diferença entre a Moderninha Plus 1, que foi o primeiro modelo lançado, muda pouca coisa em relação à nova Moderninha Plus 2. A maior diferença são nos botões, que agora são um pouco maiores. E na parte de trás agora vem com o nome PagBank. E a Moderninha 2 agora traz mais atualizações que o modelo 1. Agora vamos conferir a Moderninha X. Abre a caixa e encontramos a máquina, claro, o manual do fabricante, guia rápido de uso, luva de acessibilidade para pessoas com deficiência visual, cabo de carregamento tipo C e adaptador, adesivo com as operadoras de recargas e os adesivos com as bandeiras aceitas. A Moderninha X, como vocês podem ver, tem um design do smartphone e vem com alguns aplicativos instalados, um modelo bem atraente e atual. Sobre equipamentos, as duas maquininhas vêm basicamente os mesmos itens. Por esse fato, neste quesito de acessórios temos um empate. Com as máquinas do PagSeguro você recebe as bandeiras Mastercard, Visa, Elo, Cabal, Hipercard, Hiper, Dynas Club, American Express e na área de alimentação e refeição, você recebe Alelo, Sodexo, Ticket, VR e Bem Visa Vale. Total de três bandeiras, sendo assim um fator bem completo para todo tipo de cliente, com praticamente quase todas as bandeiras do mercado atual. E todas essas bandeiras são válidas para as duas máquinas. Em bateria, a Moderninha Plus 2 conta com 10 horas de duração, que pode, claro, ter um estimativo maior dependendo da frequência que você usa. Já a Moderninha X conta com a mesma duração de 10 horas, que é consideravelmente boa, e você pode se deslocar até o cliente sem medo, pois nas máquinas é mostrado o nível da bateria. Sendo assim, você não corre o risco de levar a máquina descarregada. Ambas as máquinas são bivolt, visor iluminado, e a qualquer momento você pode aumentar ou diminuir o brilho nas configurações. Isso pode ajudar em uma duração maior da bateria. Em taxas, irei mostrar os valores no débito, crédito à vista e crédito parcelado em 12 vezes. Esses valores se aplicam para as duas máquinas. A taxa no débito é de 1,99%, no crédito à vista é de 4,99%, e no crédito parcelado em 12 vezes, fica 22,51%. No PagSeguro, com essas taxas, você recebe na hora, e tem a opção de receber com 14 ou 30 dias, que é um pouco mais barato. Porém, eu recomendo receber na hora, pois a diferença é muito pequena. Outro ponto aqui é que você pode parcelar em até 18 vezes. No link da descrição, você encontra o simulador de taxas. É só conferir digitando qualquer valor que você quiser. É bem prático. Com a Moderninha Plus 2 e a Moderninha X, você conta com garantia de 5 anos. Caso precise entrar em contato com o suporte, você conta com os meios, que pode ser por telefone, WhatsApp, chato no aplicativo ou e-mail. E seu atendimento é de 24 horas, também todos os dias. Nessa parte é tudo bem legível e transparente, para melhor atender os clientes. Com o PagBank, que é a conta digital, onde você recebe o valor das suas vendas, você pode movimentar o seu dinheiro da forma que bem quiser. Seja para transferir para qualquer outra conta por Pix ou TED. Você também pode pagar contas de consumo, boletos e pode fazer recarga de celular direto na maquininha. Você ainda ganha 2% em cima do valor da recarga. Pode fazer investimentos em CDB, renda fixa e renda variável. Também pode ganhar cashback comprando em site parceiros e, ao deixar seu dinheiro na conta, ele já rende mais que a poupança. Você também conta com o cartão da conta, que pode ser utilizado descontando o valor que você tem no app e a bandeira desse cartão é Visa. Tem a opção de fazer empréstimos, pode também abastecer nos postos Shellbox e receber cashback. Você pode sacar seu dinheiro em saldo nos caixas 24 horas, porém tem taxas para fazer esse saque. Nele você acompanha todas as movimentações e seus tratos, tudo bem detalhado, onde você confere tudo por data, horário e vendas realizadas. Sem dúvidas, um aplicativo bem completo e seguro. Sobre formas de vendas e conectividade, a Moderninha Plus aceita pagamentos por PIX, aproximação NFC, cartão com chip e taja, QR Code e link de pagamento que é gerado pelo aplicativo. Outro detalhe importante é que esse modelo pode ser compartilhado com até 6 profissionais diferentes e cada um recebe direto em sua conta digital do PagBank ou em sua conta de qualquer banco, seja conta poupança ou conta corrente. A Moderninha Plus possui conexão própria com chip 3G ou pode ser conectada por Wi-Fi, fica ao seu critério. Já a Moderninha X aceita pagamentos por PIX, aproximação NFC, cartão com chip e taja, QR Code e link de pagamento. Ela é a máquina mais tecnológica, pois vem com sistema Android, possui Bluetooth, caso queira ligá-la a uma impressora para imprimir o comprovante, possui conexão por Wi-Fi e chip 4G, que possui velocidade rápida nas transações. Vem um app PagVendas instalado e você pode fazer a gestão dos seus clientes, pode salvar informações importantes, como data de aniversário e histórico de compras para fazer promoções. A Moderninha X apresenta uma câmera de 2 megapixels com alto foco e flash em LED, que serve para tirar fotos do seu produto e cadastrar direto na maquininha. E sua tela é touchscreen. O prazo de entrega também é válido para ambas as máquinas e depende da sua região. Se você mora na região sudeste, o prazo é de 1 a 3 dias úteis. Região sul e centro-oeste é de 3 a 5 dias úteis. E região norte e nordeste de 5 a 7 dias úteis. E seu prazo máximo é de 15 dias, porém sempre chega antes. Eles são bem rápidos nessa questão. As principais características da Moderninha Plus é que agora ela vem com um teclado físico maior, visor colorido, já recebe por Pix e seu sistema está sempre recebendo atualizações. Você faz recarga direto na máquina e ao adquirir essa máquina você recebe parte do valor de volta em sua conta PagBank. Seu peso é de 185 gramas e sua bateria é bem econômica. Já a Moderninha X possui tecnologia maior, sua velocidade nas transações é mais rápida, seu teclado já é touchscreen colorido. Vem com os principais apps de vendas instalados em seu sistema Android. Sendo assim, ambas são ideais para serem transportadas para qualquer lugar. É ideal também para profissionais autônomos e estabelecimentos como salões de beleza, estúdios de tatuagem, entre outros. Só lembra que na descrição você encontra o link promocional da Moderninha Plus 2 e da Moderninha X, com desconto por tempo limitado. Aproveita a oferta e garanta com todos esses benefícios. Nos cards e na descrição você também encontra o review individual de cada uma, é só conferir. Não esqueça de se inscrever e deixar o like no vídeo, assim você ajuda o meu trabalho e consequentemente estarei trazendo sempre novidades. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho